E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazi, estou aqui novamente no Fortnite e galera, não é que saiu uma nova atualização aqui pro jogo galera, pro Fortnite e é uma atualização muito nervosa gente, eu tô simplesmente maluco, não vejo a hora aqui de testar essa novidade aqui né, tentar, tentar, eu vou tentar galera, mostrar pra vocês o vídeo, hoje é novidade aqui do Fortnite, beleza? Manos, deixa eu entrar aqui no jogo, olha só, yes, já estou aqui no Fortnite meus amigos e galera, olha só aqui, embaixo já aparece o novo modo de jogo disponível, galera, olha isso, manopla do infinito, gente, a queda de um meteoro traz consigo a manopla do infinito, use-a para transformar-se em Thanos, se Thanos for eliminado, a manopla cairá no chão, pronta para ser coletada, o último jogador a sobreviver, vence, pessoal, manopla do infinito, a gente vai poder se transformar no Thanos, mano, vocês tem noção disso no Thanos? Então, seguinte, eu vou entrar nesse modo de jogo aqui, galera, manopla do infinito, e igual falou ali, o Thanos ele vai cair como se fosse um meteoro, tá ligado? E se a gente conseguir matar o Thanos, ele vai dropar a manopla do infinito, E aí, se eu pegar a manopla do Thanos, eu consigo me transformar no Thanos, pessoal, véi, eu acho que é a melhor atualização que já saiu aqui para o Fortnite, sem dúvida alguma, beleza? Então, pessoal, seguinte, eu quero ver todo mundo aqui embaixo deixando muitos likes, beleza? Contem com o joinha de vocês, eu estou tentando trazer Fortnite com mais frequência aqui no meu canal, E, velho, essa atualização aqui, eu acho que vai deixar todo mundo doido mesmo, que massa, só que vai ser um desafio, galera, eu vou caçar o Thanos Basicamente, o jogo vai funcionar como sempre funciona, né? A gente vai cair lá sem jogadores no mundo, e a gente precisa ir lá para safe, e o Thanos, a gente vai estar no jogo E aí, a primeira pessoa que conseguir pegar a manopla do Thanos, consegue se transformar nele, só que vai ser bem difícil Todo mundo vai caçar o Thanos, vai ser um desafio bem, bem tenso, mas se eu conseguir ver ele, pelo menos hoje, já vou ficar feliz, beleza? Então, meus amigos, esmaga o likeão, beleza? E vamos nessa, vamos ver se eu vou conseguir encontrar o Thanos aqui no Fortnite Chuva de likes, galera, se inscrevam no canal também, se vocês não fazem parte da minha gangue ainda E assim que começar, galera, a partida, eu já volto Então, let's go! Moleque doio, vai começar, galera Vai começar a partida, hein? Eu tô aqui com a skin do Omega, a skin level 100 aqui da Season 4 E meus amigos Oxi, oxi! Olha só, galera, a gente já começa o jogo com a marcação da safe, véi Tá maluco, brother? Deixa eu falar pra vocês, eu já tinha visto É... Algumas gameplays, tá ligado? É... Do pessoal caçando os gringos, tentando caçar o Thanos Foi um negócio monstro, gente Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou já pular de paraquedas... Nossa, o tanto de gente, mano! Vai ser muito, muito tenso, muito tenso O Thanos, se eu não me engano, ele já cai Depois que todo mundo tiver pulado do paraquedas Então eu acho que eu vou ser o último a pular do paraquedas Pra eu tentar já cair em cima do Thanos Tá ligado? Vou ser o último a cair, meus amigos Vou ser o último a cair Olha só, já marcou aqui a safe, galera Meu Deus do céu, vamos ver se eu consigo encontrar esse bichão, mano Esse titã Não é não? Vamos ver se eu consigo encontrar esse titã, meus amigos Nossa, tá maluco, brother Tá maluco Olha, eu tô demorando bastante, galera, pra cair Nem sei onde que eu vou cair, mano Quero ver onde que vai cair o Thanos Olha, tem mais gente, galera Fazendo a mesma tática que eu Não caindo já, tá ligado? Esperando pra ver onde que vai cair o Thanos Olha o Thanos ali, galera Nossa, eu vou cair ali do lado do Thanos Tá maluco Olha a manopla dele, galera Olha a manopla do Thanos Meu Deus do céu, eu tô tenso Não, 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 não Não, tá todo mundo em cima já Meu Deus, brother Olha Olha o Thanos Tá maluco, brother Meu Deus, sujou Sujou Mano, eu tinha a chance de pegar o Thanos Mas desperdicei, galera Cadê ele? Cadê ele? Eu tinha que ter pegado a manopla do Thanos Ah, vou morrer Vou morrer já, mano Ah, sabia, véi Ah, que merda, mano Bom, galera Eu vou tentar ser a primeira pessoa a pegar o Thanos Tá ligado? Meu Deus do céu, brother Tá maluco, bicho Olha ele pulando lá no fundo, gente Olha isso daqui Tá maluco Ele tá com 80 de vida, galera O Thanos tem tipo Mil de vida Meu Deus Mano É invencível Olha só, ele dropou a manopla dele, gente Aí a próxima pessoa que pegar a manopla do Thanos Vai se transformar nele Ó, se transformou Ele já pulou Mano, que louco Vamos lá, galera Vamos voltar pro jogo E vamos tentar caçar o Thanos, meus amigos Olha só onde que é a manopla, gente Ó, 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 ó Não tá transitando Meu Deus Meu Deus Eu virei o Thanos Yes Nossa, galera Eu não tô transitando No espaço do super pulo E aqui eu dou um socão Bum Que isso, brother Meu Deus do céu Galera, eu virei o Thanos Cadê os players? Aqui, ó Meu Deus É muito forte Meu Deus É muito forte Galera, mano Eu tenho 800 de vida Mais 200 de escudo Todo mundo tentando me caçar, mano Eu tô Espotado pra todo mundo Nossa, só que é bem difícil Isso é bem difícil, mano Isso é bem difícil, mano Nossa, quebra tudo, brother Tá maluco, mano Aí, na boa Primeira vez que eu tô jogando com esse Com esse Parceirão aqui, mano Nossa, tá todo mundo tentando me caçar, velho Vamos pular Vamos pular, vamos pular com ele Só que é difícil, mano Tá maluco Boa, matei um Ah, cada pessoa que eu mato ganha mais vida Saquei Nossa, tá pra ir aqui Nossa, do céu Dá pra eu começar a atacar, mano Aqui, ó Vamos pegar esse pessoal, mano Quebra tudo Caraca, Thanos Mas tá o bicho Matei, brother Me respeita, maninho Mano, não tô me sentindo nada bem Não dá pra pegar Não dá pra pegar, não Eu sou o Thanos Galera Eu sofri bastante Pra matar aquele pessoal, hein É que é a primeira vez que eu tô jogando Tô meio Tô meio emocionado ainda A gente tá aí pegando o Thanos O Thanos é muito lento, vai Tem que te pular e tal Tomou com um Sniper Ó Nossa Vai, vai, vai Pula, pula, Thanos Boa Boa, matei, brother Não, não, não Vai, pula, pula, Thanos Nossa Nossa senhora, brother Nervoso Esse aqui é nervoso Esse aqui é nervoso, brother Caraca Vou tentar caçar um Parcerolão em cima Sou imortal Ó Vem, 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 maluco Vem, maluco Tô zoando com o Thanos, mano Já tô sobrevivendo há muito tempo Já tô sobrevivendo muito com ele já Pega Tá manzima da casa Ele tentou fazer eu dançar Nossa, maluco Mexeu com o Thanos, amigão Tá maluco, brother Beleza Mano, o soco dele é muito forte, vai Tu tá maluco Matei quatro pessoas até agora, galera Acho que tô mandando bem O escudo Cada pessoa que eu mato O escudo volta Mas a vida Dele não volta normal, não Vai, pula, Thanos Vai, Thanos Vai, Thanos Mostra pra eles, Thanos Quem que manda Vai, Thanos Vai, Thanos Ô, amigão Tá na Disney, é? Você achou que sem me pegar, mano Eu sou o titã, meu brother Sou o titã, meu parceiro Nossa, galera E na boa Esse mod é muito divertido Tu tá maluco Tô fazendo a festa Eu fui a única pessoa Desde o começo do jogo Que Que pegou Thanos, galera Eu sou Ô, amigão Agora já era pra mim Ah, não, não, não Sobe Boa, matei aí, mano Tá maluco, mano Brother O safador quis me pegar, mano Oxe Tem sete pessoas, galera Eu tô com pouca vida Eu tô com 250 só, galera O escudo Cada player que eu volto Que eu mato Eu vou ganhando um pouco mais de escudo Tá ligado O escudo reseta Volta ao 100% Mas a minha Meu HP, mano Minha vida não volta não Verdinho Dá um salto Uuuuh 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 Não sei onde tá o pessoal, não Ó, destrói Nossa, mano Muito forte Ó Destrói tudo, mano Ó Caraca, velho Tem seis pessoas escondidas Todo mundo acaba se unindo, né Entre aspas Pra destruir o Thanos Porque Todo mundo sabe onde que tá a minha posição Eu fico no mapa explotado pra geral Tá ligado Que fantástico Só que eu sou muito lento, mano Fico paradão E é fácil o pessoal me eliminar Nossa, velho Muito, muito massa Eu tenho o super soco Eu tenho também esse laser que eu lanço Ó Olha essa árvore aqui, ó Bum Hahaha Nossa, mano Destrou tudo Tá maluco, amigão Tu vai me eliminar assim Ao vivo Tá louco Não tô lançar a bazuca pra mim Ah, não Já era Já era Morri Perdi o Nossa, galera Fiquei no top 3 Mano Não tô acreditando Agora ele vai ganhar o jogo O Christian Vai ganhar o jogo, mano Tá maluco Tá com 800 de vida E mais 200 de escudo Tá com 1000 de vida ao total Já era, mano Ganhou, ganhou o jogo Ganhou Nossa, galera Eu tava com pouca vida Digamos assim Eu sei que é bastante 200 É De HP que eu tava Só que Olha isso É muito lento o personagem, galera É lento demais Esse super Soco dele aí Não dá muito dano, não Olha isso, mano Ele não matou ninguém E já vai perder a vida Toda vida Caraca, bicho Beleza, matou Matou Ele mais um, gente Ele mais um Nossa, velho Eu só perdi Porque eu tava com pouca vida E o personagem é muito lento E tinha maluco com bazuca e tal Eu acho que eu não ia conseguir eliminar nem a pau, galera Essas últimas pessoas Ah, eu podia ter dançado com o Thanos Me esqueci Mas, pô, galera Primeira experiência com ele Eu acho que tá mais do que Que válida, mano Pô, experiência monstra mesmo, gente Com ele Vai pular Olha o pulão Vai passar Oxe, que mula, velho Ele mais um Vamos ver quem que vai ganhar Se vai ser o Thanos Se vai ser o Thanos ou não Ah, o maluco tá lá na moita Ah, eu ia só pegar o laser ali E eliminar Nossa, esse Thanos aí é burro, hein, mano Caraca, tio Nossa, mano Olha, vai perder ainda Boa, ganhou Ainda bem, né, Thanos Ainda bem Mas, galera Foi esse daqui o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Então, vamos explodir aqui embaixo o likeão Eu vou tentar Pegar esse novo personagem Nas outras partidas Vai ser um pouquinho difícil Mas eu vou tentar E usar algumas estratégias Mas eu Foi O Thanos Que mais ficou Eu fui o player que mais ficou com o Thanos aqui Durante a partida Então já tá valendo demais E é isso, galera Se vocês são novos no meu canal Já se inscrevam aqui embaixo Já cliquem no botãozinho vermelho Se inscrevam no meu canal, beleza? Já façam parte da minha gangue Porque todos os dias tem vídeo de Fortnite Vídeo de GTA Tem muitos vídeos aqui no meu canal Certo? Um abração aqui do mano Lipão Até a próxima E... Fui!